O trabalho bem legal é realizado no zoológico de Sorocaba. O resgate de animais feridos, só no ano passado, para você ter uma ideia, cerca de 400 animais que deram entrada no zoo foram tratados e devolvidos ao meio ambiente. Vem para mim aqui que este é o VT, a reportagem do 4PET de hoje. Pode rodar a palota! Esse marreco chegou ao zoológico municipal Quinzinho de Barros de Sorocaba machucado, quando ainda era um filhote. Aqui ele começou um tratamento. A tala nas asas é para corrigir uma deformidade. Uma seriema que acabou de ser resgatada também recebeu ajuda desse pessoal. Ele passou por todo o exame clínico, não era um caso grave, então ele foi medicado e agora ele vai continuar sendo observado e avaliado pelos veterinários. E tomando as medicações. Depois ele vai passar por um processo de fisioterapia para recuperar os movimentos das pernas. E se ele levar alta e ficar bem, nós vamos passar pelo processo de reabilitação. E se ele conseguir passar por esse processo aí sim, ele vai poder ser solto novamente. Só no ano passado, o zoológico recebeu cerca de 400 animais no hospital veterinário. Aqui eles passam por tratamento médico, que inclui alimentação, medicamento e, quando necessário, cirurgias. Quando esse animal está recuperado e está apto para voltar para a natureza, a gente precisa ter a plena certeza de que esse bicho já ocorre na região, porque a gente não pode introduzir um animal diferente da fauna local. E aí é que a gente pede autorização para o município e para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Aí com todas as autorizações em mãos e o bicho recuperado, é que a gente consegue fazer a soltura. O Quinzinho de Barros recebe animais silvestres que foram atropelados, filhotes que ficaram órfãos, machucados ou queimados. Cada um é atendido conforme a necessidade. Mais do que o tratamento, carinho e atenção não faltam por aqui. Enquanto uns chegam, outros partem. Esses coatis são todos irmãos e estão se despedindo do zoológico. Todos ficaram cinco meses em recuperação depois que perderam a mãe. Para quem ajuda nesse recomeço, a sensação é de dever cumprido. É muito gratificante saber que a gente pôde fazer parte dessa história da recuperação do animal e que os animais silvestres a gente consegue dar uma segunda chance para eles. Que trabalho importante, né? E hoje aqui no Quadro Pet vamos falar com o médico veterinário que já está aparecendo para você, doutor Alain Menin. Obrigado pela presença, viu doutor? Imagina, Brasal, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Isso. Doutor, esse trabalho de resgate de animais e recondução à natureza é de fundamental importância, não? Com certeza. Não tem nem como ser questionado. principalmente os animais que estão em extinção, né? Os animais que, às vezes, aqui o zoológico de Sorocaba, eles, não que eles fazem o resgate em si, mas eles aceitam a entrada de animais silvestres de todas as espécies. E o trabalho do zoológico daqui de Sorocaba, ele é reconhecido mundialmente. Tanto na parte desses cuidados, quanto até na área de reprodução desses animais. Importante porque se encontrar um animal silvestre, por exemplo, andando por aí, a gente tem que ter alguns cuidados, não, doutor? Sim, com certeza, absoluta. Principalmente se ele estiver machucado, estiver doente. Na verdade, os animais machucados, normalmente, eles acabam sendo encontrados nas estradas, né? O maior índice de esses animais se ferirem é atropelamento. 90% das vezes acaba sendo atropelamento. É, ultimamente, a gente está vendo bastante animais que estão prendendo o bico, né? Com plástico. É verdade. Então, teve biguá em Sorocaba, teve uma garça no Parque Campolim, teve biguá agora em Araçoiaba. E o pessoal zoológico, eles sempre são contatados para tentar fazer o resgate desses animais, que é difícil. Imagina você pegar uma ave em ambiente natural para ter feito um cuidado intenso em cima disso. É bem, bem complicado. Tá certo. O caso do chimpanzé Black, o senhor deve ter acompanhado. Sim. O Black, nós mostramos aqui, foi transferido para o Santuário dos Primatas, depois de viver muitos anos no zoológico de Sorocaba. 50 anos, né? Foi isso. Isso, é. Um pouco mais de 40 anos. Não chegou a 50. Mas, e o zoológico fez um grande trabalho, claro, acolhendo o chimpanzé Black lá. Mas qual a sua opinião em relação a isso? Tem que dizer que não era para ser transferido, que lá no Santuário dos Primatas, ele deve sofrer mais, porque ele já estava acostumado no zoológico. Então, é que assim, é meio complexo a gente falar sobre o bem-estar desses bichos, né? Primeiro que assim, se a gente for pensar fisiologicamente e na evolução dos chimpanzés, os chimpanzés são animais de grupo. Só que também, pensando assim, um animal que viveu tantos anos num santuário, para ele ser transferido para um outro local, para um recinto maior, é difícil a gente pensar. Primeiro que assim, o Black, se a gente for pensar, é um animal já idoso, né? Eu, particularmente, eu acho assim, que ele já foi para esse santuário uma outra vez, né? Inclusive, quando ele estava naquele santuário, ele até conseguiu uma namorada. Quando estavam reformando o zoológico, ele ficou um tempo, acho que foi um, dois anos, nesse santuário. E ele teve já um convívio, ele conhece as pessoas que... E sabe que possa haver um reencontro? Sim, um reencontro dele com aquela antiga namoradinha dele, vamos dizer assim. Eu acho que assim, é um... Ele foi transferido para lá porque ele estava sozinho, ele foi para um lugar que tem uma infraestrutura um pouco maior, e ele... Eu acho que assim, não iam deixar ele ir para lá se fosse para alguma coisa pior. É isso aí. Bom, a gente vai falar já sobre a questão do esquecimento de animais, isolamento de animais em casa, animais domésticos. Antes, eu quero ver o clipe de fotos de hoje, porque a gente sempre recebe aqui fotos de animais, animais domésticos, né? Do amigo pet. E a gente gosta de colocar aqui porque é o seu amigo que vai para o ar. Convido você aqui, Alain, para assistir. Vamos ver. Vamos ver. No clipe de hoje, temos vários registros de Sorocaba. Começamos com a foto que a Gabriele mandou da estilosa Poli. E olha só que fofura, a linda Poliana. Quem fez o registro foi o Fábio. A Lucimara também não perdeu tempo e enviou uma lembrança dos pets Tobi e Salsicha. Olha o Salsicha aí, e o Tobi. Já essa aí é a gatinha Belinha, comendo aquele lanchinho. Deve estar uma delícia. Fechamos o clipe de hoje com a foto da Letícia e da cachorrinha Neném. Que lindas não! Isso aí, bonitinhos. Continue mandando o seu amigo pet que a gente manda para o ar, tá bom? O Alain, a gente estava falando, doutor, sobre o chimpanzé Black, que foi para o Santuário dos Primatas. Ele estava no zoológico, ali numa cela, sozinho. Sim. E aí a gente quer falar sobre o isolamento de animais domésticos. Em casa, por exemplo, vem aí férias, as pessoas viajam. Quantas horas, horas prolongadas, o animal doméstico aguenta ficar sozinho dentro de uma casa? O doutor vai de cada espécie, vai de cada animal. Na verdade, assim, quantas horas a gente pode deixar sozinho? A gente tem que pensar assim, esse animal vai ter alimentação e água. Se tiver alimentação e água, eles conseguiriam ficar praticamente indeterminados. Agora, se a gente for pensar em bem-estar, a gente tem que pensar nas espécies animais. Então, o cão, por exemplo, é um animal que precisa de atenção. Você não pode deixar um cão sozinho durante muito tempo, porque ele precisa da atenção, ele precisa do convívio. O cão, ele é um animal de matilha. Agora, o gato, se você tiver, colocar água, comida e tiver um tipo de enriquecimento ambiental que ele consiga brincar, um gato sozinho consegue viver anos sozinho, entendeu? Ele volta a ser selvagem, praticamente. Porque é da espécie, é da espécie felina. Mas que tipo de problemas podem ser causados ao animal doméstico que fica muito tempo sozinho dentro de casa? Então, é... Depressão, por exemplo. Depressão, síndrome de ansiedade, automutilação. O animal, o cão principalmente, quando ele fica muito tempo sozinho, como ele precisa dessa interação, seja com outro cachorro ou com o ser humano, ele acaba desenvolvendo aquelas síndromes de, principalmente, comer pata, de destruir alguma coisa. Ele começa a... Comer as próprias fésias, não? Comer as próprias fésias, não. É mais assim, se a gente for pensar, por exemplo, no ser humano. Vamos falar assim, para explicar. As fésias acabam sendo copofagia, acaba sendo um outro tipo de síndrome. Mas o humano, quando não tem tempo, ou, por exemplo, quer matar o tempo, come unha. Ou começa a mexer no cabelo e só... Seria esse tipo de síndrome, esse tipo de comportamento no cão. Entendi. E aí, se você ver esse tipo de comportamento no seu cão, pode avaliar, leva ao veterinário, porque ele pode estar muito tempo sozinho mesmo, não é? Muito tempo sozinho ou sem atividade. E o que seria o ideal a fazer, nesses casos? Pessoas, por exemplo, que precisam trabalhar? Quem mora aqui em Sorocaba ou na região e precisa trabalhar em São Paulo, vai de manhã cedo e volta no fim da tarde, quase início da noite. É, é assim... Deixar em creche? Não, não... Alguém visitar? Não, se você tiver condições financeiras pra deixar o cachorro numa creche, que ele consiga ter interação e brincar com os outros animais, é maravilhoso. Mas, é... Assim, o cachorro, ele consegue viver bem sozinho. Então, se você for pensar assim, hoje, vou pensar assim, na minha vida pessoal, eu saio de casa de manhã e volto de casa à noite. Mas o tempo que eu gasto com... O que eu gasto, né? O tempo que eu dou pras minhas cachorras, pros meus gatos, quando eu tô em casa, é intenso, é adequado, entendeu? Então, assim, o tempo que você conseguir dar, se você conseguir dar com qualidade, tá ótimo, né? Então, a gente tem que pensar assim, tendo água, comida e você conseguindo dar atenção, tá... Tá certo. Coloca o contato do doutor Alan Menin, conversando com a gente aqui, ó lá. É o telefone e o Instagram? Isso, exatamente. O meu Instagram é doutor, catdog, DR, catdog de gato e cachorro inglês. Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, Brasal. Obrigado por ter sido muito. Doutor Alan conversando com a gente no quadro PET de hoje.